Olá pessoal, trago uma dica bastante interessante para você que precisa fazer uma cópia em um pendrive e porventura o seu pendrive está com um sistema de alocação de arquivo formatado em FAT32 e o que acontece? A pergunta é FAT32 ou NTFS? O FAT32 tem uma problemática de que ele não permite cópias de arquivos unificados que contêm uma capacidade acima de 4 GB ou seja, se você tem um arquivo de imagem, por exemplo, uma imagem ISO e ele possui mais de 4 GB se você tem a intenção de copiá-lo para dentro de um pendrive, mas que esteja utilizando uma formatação em FAT32 ele não vai fazer a cópia, ou seja, será necessário que faça uma formatação em NTFS nesse pendrive para que você consiga fazer a cópia do arquivo para o pendrive então vamos na íntegra aqui, vamos ver isso como é que procede eu vou aqui abrir o meu explore, clicando com o botão esquerdo eu vou aqui clicar em computador e vou plugar um pendrive de Kingston de 16 GB pronto, olha aqui, ele já veio trata-se de um pendrive de 14.8 aqui ele dá essa informação mas o que eu quero mostrar inicialmente é como ele se encontra olha, eu vou clicar com o botão direito e depois com o esquerdo aqui em formatar olha só o que ele dá, olha, a informação capacidade de 14.9 GB porque ele, entendemos que ele é de 16 GB, tá mas ele lê, ele informa que é de 14.9 e o sistema de arquivo, que é o que estamos aqui falando ele está em FAT32, tá e eu aqui vou mandar fechar, certo mas entendemos que ele está todo livre ele está todo com um cinza, simbolizando que está livre 14.8 livres, certo pois bem, agora eu vou abrir aqui um arquivo que está dentro dessa pasta vídeos eu tenho aqui esse arquivo chamado Davi Lucas, né que é um arquivo do meu filho e eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar agora com a esquerda em propriedade observem que ele vai me mostrar o tamanho que possui esse arquivo esse arquivo é um arquivo unificado é uma junção de vários videozinhos, clipes musicais, né é, para criança que eu unifiquei e ele tomou uma proporção de do tamanho de 7,7.44 GB quase 8 GB de espaço mas logicamente, se nós pudéssemos observar se ele tem 8 GB e o pendrive possui 16 GB significa que ele daria suficiente, né teria espaço suficiente pois bem, eu vou clicar com o botão direito do mouse e agora com o esquerdo do mouse em copiar e vou voltar aqui no pendrive, certo, neste computador vou abrir o pendrive que tem 16 GB e fazer a colagem, ou seja, a cópia para dentro do pendrive vou clicar com o botão direito do mouse e depois com o esquerdo do mouse em colar olha a informação que ele vai me dar o arquivo Davi Lucas é muito grande para o sistema de arquivo de destino o que que está informando? ele está informando para mim o seguinte que não vai ser possível fazer a cópia porque o meu pendrive, ele está utilizando o FAT32 que é justamente isso que nós estamos tratando aqui eu vou solicitar em cancelar vou abrir mais uma vez aqui computador, clicando com o esquerdo do mouse e no pendrive o que que eu vou fazer agora? vou clicar com o botão direito do mouse depois vou descer até em formatar e vou clicar com o botão esquerdo observem que no sistema de arquivos eu vou dar um clique dentro dessa opção com o botão esquerdo do mouse e vou descer e selecionar NTFS e vou clicar que ele vai marcar essa opção de sistema de arquivos e vou aqui, a formatação rápida já está habilitada ou seja, está ativada a formatação rápida eu vou manter e vou clicar com o botão esquerdo do mouse em iniciar ele vai dizer que vai apagar tudo porém já não existe nada dentro do pendrive mas é normal que ele dê essa informação e eu vou clicar com o botão esquerdo em ok e confirmar a formatação rápida observem que ele vai demorar um período e vai fazer o processo da formatação claro que é uma formatação rápida e ele já concluiu eu vou clicar aqui em ok com o botão esquerdo do mouse vou fechar porque agora ele está em NTFS vou mais uma vez aqui na pasta vídeos vou copiar o arquivo que tem quase 8 GB conforme já visto anteriormente vou clicar agora com o esquerdo do mouse em copiar vou novamente lá no pendrive vou abrir o pendrive vou clicar agora com o esquerdo com o direito do mouse e depois com o esquerdo em colar certo? clicando com o esquerdo ele começa a fazer a transferência para dentro do pendrive e isso porque eu acabei de formatar o pendrive com o tipo de sistema de arquivo como o NTFS se eu não fizesse dessa forma não seria possível fazer a transferência ou seja, a cópia para dentro do pendrive agora uma observação isso é necessário quando você tem um arquivo unificado isso não significa que são pasta com subpasta, com arquivos e subarquivos não é quando você tem um arquivo unificado que possui mais de 4 GB se você tem um arquivo que possui mais de 4 GB será necessário fazer a formatação em NTFS no seu pendrive ok? vou dar uma pausa aqui no vídeo e retorno logo assim que ele estiver transferido para nós vermos como ficou dentro do pendrive ok? bom, percebam que já está chegando no final e aqui agora acabou de ter sido feito a transferência da cópia eu vou clicar aqui em este computador e agora já percebemos que o pendrive ele já tomou uma cor azul um tom de azul simbolizando que já tem dados dentro do pendrive e eu vou clicar aqui com o direito apenas para certificar do que temos dentro vou clicar com o direito depois com o esquerdo em propriedade clicando com o mouse observe que ele vai dar a seguinte informação espaço usado 7.48 GB e ainda tem espaço livre de 7.42 GB ou seja, foi feita a cópia dessa vez eu vou abrir aqui o pendrive e o arquivo encontra-se aqui dentro certo? o arquivo foi copiado e sem problema nenhum isso porque foi feito a formatação em NTFS ele anteriormente não foi possível pelo fato de estar em FAT32 e ficou impedido de fazer a cópia fiz a formatação em NTFS e ele procedeu tranquilamente a formatação e a cópia tá certo? então é isso aí fica a dica se você tentar copiar algum arquivo unificado pode ser uma imagem ISO ou um vídeo que tenha uma capacidade superior a 4 GB e ficou impedido de fazer a cópia certifique-se qual é o tipo de sistema de arquivo que está usando o seu pendrive se é FAT32 ou NTFS porque poderá ser necessário fazer a formatação em NTFS ok? é isso aí pessoal espero ter ajudado espero que tenham gostado não deixem de se inscrever no canal e se porventura gostaram dê um clique lá em gostei só para incentivar a postagem de novos vídeos ok? um forte abraço e até a próxima